Muito boa noite, Guardiões e Jogadores! Vamos começar os 7 episódios de Terra Incognita, nossa campanha de Jogador RPG, em que os jogadores são vocês mesmos, nossos patrocinadores, os padrinhos. Meu nome é Caio, sou o recondizador de vocês hoje para a Terra Zunca Dante Navegadas. E vamos começar introduzindo os jogadores de hoje. A primeira pessoa aqui do meu lado é o Átila, sendo jogado pelo Átila. Olá galera, boa noite. Meu personagem é o meio elfo bárbaro. E estamos aí para proteger a galera e desbravar essa terra incógnita. Vamos nessa, hoje é dia de pegar a Cristian. Depois nós temos o Tamor, jogado pelo Fox. Oi pessoal, aqui é o Fox, jogando com o Tamor, que não é um personagem de Fael. Ele é o mestre desbravador do grupo. Sou Ranger com o terreno favorecido. Então, estou podendo aqui. Depois nós temos o Hebert jogando com Sangodele. Sangodele está no nível 3. Boa noite pessoal, estou aqui para tentar compensar a Quasimonde que teve na última vez. E por fim, nós temos o Fael, jogando com o Rho. E aí pessoal, eu sou o Fael, estou jogando com o Rho. E eu esqueci que eu só falava Rho, então Rho, Rho, Rho. Na verdade, era tudo mentira. Ele fala. Beleza, eu não farei uma reputação muito grande da sessão passada, porque a gente jogou, faz literalmente semana passada, então vocês devem estar com ela feliz com a memória de vocês. Mas vocês foram enviados para finalmente o Beater em Crista, né? E vocês encontraram aqui uma caverna, onde segundo os mapas que vocês encontraram lá na vila, era o local onde a gente tinha encontrado o Crista. E aqui na frente encontraram alguns ossos, mistura de ossos de várias espécies diferentes, humanos e não. Uma carroça destruída, onde havia uma espada de Crista no meio dela. E uma terrível cobra de Crista, que foi um desafio muito difícil e quase matou alguns de vocês. Mas vocês olharem aí, o professor Galorel está com um de vida. O Alder chegou a cair e foi uma montagem bastante difícil. Mas vocês conseguiram vencê-la e estão aí fora nesse exato momento. Tudo isso que vocês encontraram lá na vila, era o local onde a gente encontrava o Crista. E aqui na frente encontraram os ossos, mistura de ossos de várias espécies diferentes, humanos e não. Uma carroça destruída, onde havia uma espada de Crista no meio dela. E uma terrível cobra de fazer isso. Ah, sim. Precisamos descansar. Eu acho que está meio-dia. Sim. É, nem cedo ainda. Mas... É bom. Se não é personagem RPG, consegue dormir no que o cara... Mas é bom. Eu também consigo, eu também consigo, se precisar de personagem RPG. Eu também, é só me encostar num canto, não preciso nem deitar. É só eu deitar na cama, ligar a Netflix, num programa chamado Grandes Castelos da Grã-Bretanha. Cara, eu durmo rapidinho. É muito bom o programa, é sério. Mas eu durmo rapidinho, um sotaque britânico. Anotando Grandes... Tinha um chamado Os Planetas, que era um documentário... Ah, eu também dormia bom. Eu também dormia nesse bom, cara. Eu também dormia nesse bom, cara. Cara, deve ter sonhos inspiradores, né, cara? Rapaz, o melhor de todos é você abrir o YouTube e botar lá, Química Orgânica. Você dorme na hora, quando você vê a aula. Não, mas essas coisas que eu estou enchendo, são legais, eu gosto de ver essas coisas aí, sabe? São boas. Só que o sotaque britânico me dá um sono, cara. O jeito que o cara fala e tal. Mas é muito bom o programa, é interessante, sabe? Eu tenho que assistir uma coisa que seja interessante para eu dormir. Eu estou apreciando a tensão, mas não muito ao mesmo tempo, sabe? Aquela tensão meio de fundo de olho, assim, que você acaba dormindo, é perfeito. É, nesse caso, Química Orgânica não entra, não. E vocês estão aí, em frente à carroça. Vocês vão dormir mais de novo, né? Eu posso tentar fazer um armengue de pegar algumas delas dos esquemas e tentar fazer uma flash? Claro, claro. Eu vou ficar fazendo isso durante o descanso aí. Eu tento organizar todo mundo para montar um acampamento durante o resto do dia. Se a gente for dormir de hoje para amanhã, para a gente ter um mínimo de segurança, né? Aqueles três pontos de acampamento aqui. Tem que estar camuflado, funcional e seguro. Beleza. Bem, pode falar. Não, eu queria lembrar, qual foi a espada? A espada era uma espada longa, lá... Era uma espada longa. Eu não lembro. Era uma espada longa, tá? Não para anotar aqui. Large sword, não. Long sword. É um D8 de dano, né? Basicamente. Crítico 19 e 20. E por ser uma espada adquirida, será uma arma mais um também. Então, é uma arma boa. Beleza. Então, pode rolar sobrevivência, quem for tentar encontrar um local bom para o esconderijo. E pode rolar também, se alguém quiser, né? Stealth para camuflar. Ó, ó. Ó, fã. Bem, acho que o tamor rola bem sobrevivência. Pô, eu fiz... Tive um trabalhão, fazer a barrinha de macros lá embaixo, aí eu fico abrindo a ficha. Tirei um no dado. Acerte. Beleza. Esse é um ainda é bom. E o Stealth e 27. Beleza. Vocês acham muito legal. Vocês encontram um local relativamente escondido aí, em meio às árvores e tal, protegido do clima, né? Não sei qual é o clima de hoje, não lembro. Aí veio. Tempestade, Tófrica. Acho que não estava chovendo. Aí, dia normal em Manaus. Não, estava sol. Estava com 20 graus, eu acho. Super agradável. Cadê o calendário? Não está funcionando? Não, passa aí. Calendário. Macau. Next. O calendário não está funcionando. Deixa eu reiniciar o macro. Aí, eu estava muito lá bom e tal. Tipo, não era demais. Vocês encontram um local protegido e tal. E vocês passam aí o resto da noite de vocês. Essa gente não tem nenhum encontro. A gente é tranquila, né? Vocês podem fazer vídeo de dirigir, mas não precisa. Está tudo ok. E vocês acordam no dia seguinte. Bem, primeiramente, vocês restauram cada um três pontos de vida. Que é o quanto vocês restauram por dormir, né? Que é igual ao nível de vocês. Então, podem restaurar três pontos de vida. Eles dormiram o dia inteiro? Ou vocês dormiram só as oito horas necessárias para... Não sei. O que vocês querem fazer. Eu não sei. Sinceramente. Se der para... Dá para fazer, tipo, aqueles primeiros socorros, alguma coisa assim. Tratamento para ganhar mais pontos de vida. Ou alguma coisa assim. Dá para alguém usar cura, né? Para melhorar o quanto vocês ocupam ano por dia. Mas a gente precisa de um ambiente mais adequado para isso. Do que no meio do nada. Do nada, assim, sabe? Eles não têm exatamente como fazer isso de maneira adequada. Nessa situação aí. Vocês estão em um momento meio precário. Digamos assim. Uhum. Bem, Senhor Godelê, você ainda está muito ferido. Você quer tomar mais uma poção? Eu tenho um na mochila. Oh, Senhor Godelê. Se sentir. Tenho certeza que eu vou me sentir melhor pela manhã. Além disso, os espíritos animais vão... Curar um pouco dos meus ferimentos. Obrigado. Eu tenho... Deixa eu ver aqui quantas ainda. Eu só tenho uma. Porque eu usei uma na última sessão. É. Deixa eu só jogar um famoso queixo divino. Oh, entidade que regula nossas habilidades. Devido a mina de Cristo ser um ambiente mágico, eu posso usar um espírito de mago hoje. Pode, pode ser. Aqui na mina de Cristo tem uma auto-contração de magia. Isso atrai espíritos lançados da magia. Obrigado. Eu posso... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir a espada longa emprestada. E eu vou tentar... Tirar a pele dessa cobra. Enrolado, tipo, no... Com um tapete. Eu tenho a impressão que isso é o calendário. Oh, meu Deus. Esse mundo é muito estranho mesmo. Tô vendo mais nada. É, então é em luz. Um mês de luz. Vocês estão em luz, né? Vocês estão em luz. Eu vou dizer que vocês estão aqui, no dia 6 de luz. Dia de oração. Qualquer coisa, tipo, a mina causou um lapso temporal e a gente acabou passando alguns dias sem perceber. Não, eu tenho a impressão que vocês tinham voltado pro calor, que é o mês anterior. Quando eu chamei aqui o macro. É, a gente tá realmente na ilha de Lost. A fuselar de Manaus e acabou a gente viajando o tempo. Time in line, aí eu vou ali, bro. Pode ser que você já zoado, né, meu macro. Você já resetando o tempo. Eu tenho que verificar isso. Então, quando eu resetar a campanha, ele perde o tempo. A gente tá no nipo temporal, toda vez que a gente fica repetindo o dia. Quando a gente voltar pro acampamento, você passou 70 anos. Mas vocês estão no dia 6 de luz, né? O dia da oração. Que é basicamente um dia dedicado aos deuses, aos clérigos e coisas assim. Eu acho que eu vou colocar umas seguintes especiais pra dia, sabe? Tipo, dia da oração, clérigos e pessoas ligadas ao divino, tem bônus. Dia do descanso, vocês que escoram na luz de vida. Alguma coisinha assim. Dia da música, bardo ganha bônus e alguma coisa assim. Legal. É bom. E aí. E vocês estão aí, basicamente, dormindo, recuperaram, né? Vocês têm outros meios de curarem? Se eu não lhe curar três pontos de vida, né? Por conta de ter descansado a noite. Vocês têm outros meios. Ateneu o clérigo, né? O Niven pode curar vocês. Eu só curo o próximo nível. Eu vou pegar a magia. O Niven vai usar um Curie Light Wounds. No Sangodale. E um no Alden. Então eu colei sete no Sangodale e sete no Alden. Então pode usar sete. Valeu. Uma boa cura. Aí ele fala pra vocês. Bem, meus amigos. Não irei junto com vocês nessa peitada, pois eu gastei minhas únicas duas magias. Tudo que eu posso fazer agora é olhar pros outros e rir. Não é muito útil. Pobre coitado, com poucas magias por dia. Cadê aquele Rex de bruxa massa? Alguém tem mais alguma cura? Algo pra te fazer? Nada. Minha poção eu usei no último sessão. O Átila, como você está bem ferido, na dúvida, fique segurando minha poção de cura. Obrigado. Aqui é a espada que você pediu emprestada. Pode usá-la. Eu só ia usar pra tirar a pele da cobra e enrolar. Ah, já fez? Eu não sei. Eu não fiz testes. Eu posso ajudar. Eu sou bem forte. Como que é, Fox? Eu queria tentar cortar a pele da cobra pra fazer tipo um tapete e enrolar pra botar na carroça. Ah, sim. Tranquilo. Tem teste nenhum pra fazer isso, não. É só isso pra não ter que carregar o pesão, sabe? Porque a gente teria as cristazinhas dadas em cima dela. Aí eu devolvo a espada pra ele depois. Aí pronto. Olha, cuidado. Eu sei que você entra em folha de vez em quando aí, sei lá. Pra você também não ficar... Esquecer que você tem uma poção no bolso, no caso necessite. Obrigado. Obrigado, amigo. Bem, e a entrada pra mina está aqui. Bastante clara. Vocês entrarão a mina de crista? Eu... Vamos? Visão de luz. Lá dentro é escuro. Lície de passagem. Oh. Acho que todo mundo enxerga, né? Só o sangue dele aqui, não? A visão aqui... Tipo, os elfos não vão conseguir enxergar muito longe da entrada. Não é Dark Vision, né? Aí, em Pathfinder é... Eles é mais longe, mas eles tem que ter luz ainda pra enxergar. Não vem no escuro. Eu vou acender uma tocha. Se não tiver fonte de luz mágica. Você acha que é uma boa ideia? A gente quase morreu naquela cobre. Se a gente tiver mais bicho com essa redução de dano de crista lá dentro? Eu espero que não. Eu mostro a minha espada. Estamos armados, preparados. Você está armado, preparado. A gente ainda tem nossas armas normais. Eu vou tentar ver se eu acho... Pegue rastros de outros tipos de criatura dentro da mina. Mas é um pouco mais difícil, eu acho, com o chão de pedra. Podemos arriscar. Ou se eles podem ser bichalados, né? De afeto. Querem voltar pro acampamento pra depois vir mais preparado, é isso? Eu acho que... Poderia tentar olhar, pelo menos. Verdade, já estamos aqui. O caminho é longo. Beleza, então. Quem sabe a gente não encontra mais armas de moeda lá dentro. Caio, pergunta. Oi. Os itens de crista brilham, que nem essa pedra? Sim. É, cara. Todo o time de crista brilha. Eu estava pensando nisso. A gente talvez nem precise de tocha. Talvez a espadinha re-ilumina alguma coisa. Talvez não. A espada re-ilumina, mas bem pouco, assim. Tipo, não vai dar pra ver muita coisa lá, não, sabe? Ilumina menos uma vela. É tipo a ferroada do... Bem menos. Do Frodo? Bem menos. Nossa. É, ok. É tipo um lightsaber, então. Pode ser dizer que sim. Ilumina é tipo uma vela, sabe? Ela ilumina bem pouco. Ela emite luz. Ela não é feita pra iluminar, é o que a gente diz. A gente pode tentar levar umas escamas para iluminar o caminho. Jogar como o grão, né? Pra não se perder. Jogar como o grão, o grão, o grão, o grão, o grão, o grão. Está no meu corpo. Ok. Ok. Fala. É, como é a entrada, Caio? Dá pra ir dois em... Um do lado do outro, só tem que ser ferido em diante. Dá pra entrar dois do lado do outro. Eu acho que os feridos têm que ir no meio, né? Era um. Mas se bem que o atla ferido deve ser igual ao resto. É, eu estou ferido, mas eu acho que aguento um pouquinho ainda. Você tem quantos pra viver? Trinta e seis. É, você ferido é ter muito pra viver. Vamos adentrando. Ver se você acha alguma coisa. Eu quero saber qual que é a March Order de vocês e quem está levando luz, basicamente. Como é que é? Qual que é a ordem que vocês estão seguindo aí, se coloquem em posição que vocês estão seguindo aí. E quem você está levando luz, exatamente. Ah, eu também vou acender uma tocha. Fica aqui a... Então eu quero a March Order de vocês, que vocês vão entrar aí na caverna, né? E quem você está carregando luz. Então se coloquem na posição aí que vocês vão entrar na caverna, por favor. Quantos conseguem andar lá do lado? Vai entrar lá do lado do lado do lado. Um velho como eu. Tem que ficar no meio do grupo. Vamos lá, pessoal. Coloquem seus tokens aqui dentro. Uma March Order. Não. Ignora a linha torta. Ah, mas eu já estou na minha ordem, olha lá. Bota aqui. A gente está fazendo a fileirinha aqui, já. Pronto. Beleza. E quem vai levar luz? Eu estou com uma tochinha. Uma mão. Box Alder. E eu estou com um machado de arremesso na outra. Eu estou com a minha espada desembainhada, tá? Eu tenho uma dúvida. O que vai acontecer com o Niven? Ele vai com a gente ou ele vai fazer outra coisa? Ele vai descansar. Eu já gastei todas as minhas magias hoje. Eu já sou inútil lá dentro. Podem ir sem mim. Tudo que posso fazer é olhar para os monstros e rir da cara deles. E conseguir vê-los. Ele é elfo? Ou ele é humano? Acho que não é elfo. Ele não é elfo. Pelo menos ele conseguiria ver de longe, né? Para ficar dando uma olhada. Isso é verdade. Ó, eu vou colocar vocês aqui dentro da caverna, tá? Se algum de vocês não estiver enxergando, me avisem. Eu acho que a chance de vocês estar em visão é alta. Eu acho que a gente não brincou com luz ainda nesse jogo. Só no mapa lá fora. E no... Teve uma casa que você brincou com unha de visão, né? Do meu irmão. Pesar. Beleza. Então, vou colocar vocês aqui na outra... Na outra... Dimensão. No outro mapa. Me digam se alguém não está vendo. É uma campanha de Zekai. A gente está em outro mundo. Talvez você precisa dar um ping. Porque no momento eu não estou vendo nada. Achei, achei, achei. Quem não está vendo, por favor, diga. Eu estou enxergando. Eu também. Eu também. Estou enxergando bem. Agradecer aqui ao pessoal que nos alertou de algum problema. O pessoal que resolveu o problema aqui. Obrigado ao Jamil. Obrigado ao YoungWhiteBR. Obrigado ao Erechu, que está aqui com a gente também. Erechu vai jogar com a gente semana que vem. O Boku no Hero. Valeu aí, pessoal. Caio, você acabou de dar spoiler da data. Vai, mas não é segredo para ninguém. Semana que vem, Boku no Hero. Vamos lá. Vamos continuar. Bem, e vocês adentram a Caverna de Crista, né? O Tamor na frente, junto com o Átila, carregando uma pequena tocha na mão. E lá atrás, o Alder segurando outra tocha na mão, ao lado do Tyrael. E vocês vão adentrando, né? E, cara, é uma caverna meio úmida, sabe? Tipo, vocês vão andando no começo. É muito chão de terra, sabe? Com algumas pedras no meio do caminho. Mas é um caminho meio úmido. Não é um caminho tão pedregulhoso, assim, como poderia ser uma caverna de uma gruta de pedra. É mais uma gruta com terra mesmo do que pedra. E vocês vão adentrando e estão aí, basicamente. Vocês ouvem barulho de água, de algum canto. Vocês ouvem barulho de pequenos animais correndo de vocês como vocês andam, sabe? Vocês vão caminhando, vocês ouvem animais fugindo de vocês. Pequenos animais, ratinhos, coisas assim. Alguns insetos, alguns criaturas assim. E vocês estão aí. Eu não sei o que vocês estão vendo exatamente, mas podem andar, pessoas. Eu tô com medo. Deixa eu ver como tá no negócio. Ó, vocês devem estar vendo logo antes de vocês uma pequena emanação azul. Sim. Tô. Isso aí é um brilho parecido com o brilho de crise que vocês andam lá fora. E dá a espada que eu acho que ela deve ter banhando ou segurando na mão, não sei. Olha, eu acho que tem crise tá à frente, gente. Vamos aproximar. Eu primeiro vou começar a fazer aquele teste pra ver se a gente tem rachos de criatura dentro da mina. Eu vou ajudar. Eu conjuro o Detect Magic. Ó. Beleza. Sangudale, quando você conjura o Detect Magic, você sente uma aura de magia indo logo à frente de você. O Krista tem a aura mágica. Tem uma grande... veio de Krista mais ou menos 18 metros à frente. Precisão. É o alcance desse feitiço, meu jovem. É muita sabedoria. Você sente outras emanações menores, mais longe, segundo o livro, elas estão muito fracas pra você conseguir precisar. E tem barreiras de pedra no caminho que atrapalham também a Detecção, mas... você sente que tem outras fontes de Krista, outras fontes de magia nessa caverna. Você não consegue discernir exatamente onde elas estão. Rola-se o Survivor. O... Tá morto. Ok. É... Vou desligar logo aqui meu buff, que eu não estou mais no meu terreno. Pronto. Ah, eu só vou ganhar o bônus do Trek da classe. É mais 2, no caso. Fica 29. Ó, você nota umas pequenas pegadas vindo nessa direção aqui, ó. São pegadas de um animal pequeno, de pequeno porte. Felizmente, nenhuma cobra gigante, pelo visto, passou por aqui por dentro. Eu tô vendo só rastros e criaturas pequenas. Talvez até habitantes normais da... da caverna. Vou dar um espaço. Bem, se é pequeno, eu acho que nós conseguimos lidar. Vamos continuar. Acho que achei só falando de Krista, viu? Você mudou ali. Pode repetir, meu jovem. Minha audição não era tão... não era tão... está tão boa como tu era, jovem. Tamor e Rô. Assim que vocês vão andando pra ir, vocês veem algumas criaturinhas aqui no canto. Tipo, essas criaturinhas... Elas... Elas... Oi? Você usou uma coisa cruel em mim agora, mas depois eu falo. Ok. Essas criaturinhas... Elas parecem com isso aqui, mais ou menos. Cadê o desenho delas? Como é que eu apaga essa linha que eu fiz sem querer? Uma seta, eu acho. Seleciona a caça certa e deleta. É. Show. Elas parecem com isso aqui, mais ou menos. Uma espécie de... topeira, sabe? Mim, pelada. Meu Deus! Nossa, meu irmão! Elas são pequenas, do tamanho de um cachorro, mais ou menos, sabe? Um cachorro normal, não... Não passou alemão, que é um cachorro grande, mas um cachorro vira lata, digamos assim, sabe? E elas estão, aparentemente, com a boca aberta, assim, sugando, que parece ser luz do Krista. Assim que você... Entram aí, e elas veem essa tocha na sua mão, Tamor. Elas viram pra você, assim, e passam a língua nos beiços. Como se você tivesse trazido a maior iguaria que elas viram na vida delas em muito tempo. Rola a iniciativa. Meu Deus, posso ficar? E aí, eu tenho energia e você, vou. Oh, você é muito ágil. Ah, ok. Eu sou ágil, mas eu ando um pouco. Oh! Oh! Rho! Rho, ataque esse aqui, Kai. Bem, Rho, você vê que tem uma criatura ali em cima. Você já chegou, não é Rho. Não tem problema nenhum. Manda bala. Então era isso. É porque tinha uma criatura em cima 2 e outra em cima 3. Aí eu, cadê o 1? Então descreve o seu ataque, Rho. O Rho anda pra frente um pouquinho, tipo, indo em direção às duas criaturas que estavam lá perto da da Crisla lá na frente e de repente ele olha pro lado e mexe os braços rapidamente e uma bola de vento vai em direção ao rato lá na frente. Cara, e você bate, né? Ele joga aqui pra trás, sabe? Você vê as pochechas dele se abrindo quando você fica vendo o ventilador jogando pra trás assim. Ele bate nas costas da parede, faz abrir um estranho e pula aí com muito ódio. Amor, sua vez. É... Eu preparo a ação pra... Jogar o meu machadinho de arremesso. Primeiro que se aproximar defensivamente. Beleza. Vem, vem essa criatura aqui. Cara, ela anda até aqui, mais ou menos. Quando ela chega aqui, ela abre a boca... Vocês veem toda a luz na frente de vocês ser sugada pra dentro da boca dela, assim, sabe? Você vê, tipo, ela tá sugando literalmente a luz. Tipo, ela não suga o vento, ela não suga nada. Ela suga a luz. Então vocês, tipo, parece que a boca dela se torna uma espécie de buraco negro e a luz em volta de vocês vai até ela. Tipo, tipo, um sopro, só que invertido, sabe? Uhum. Eu aproveito e faço ela sugar no machado que eu joguei. Pode jogar. Boa. Suga isso. Foi defensivamente. Tem menos quatro quando jogou defensivamente? Acho que é menos quatro. Beleza. Você acerta um machado cheio no corpanzio dela. Só que pega meio de raspão, assim, sabe? Então ela ainda abre a boca e suga toda a luz pra dentro dela. Nossa senhora. Tá ficando feio o negócio. E as coisas começam a ficar mais escuras depois disso. Tairael, sua vez. Só pra descontar, onde é que tá os bichos? Lá... Entra lá, ó. Rô! Certo das auras azuis. Quanto a gente pode andar mesmo? Você ainda é 30. Normalmente 30... Pra cada ação, né? Três quadradinhos. Eles tão aqui? Estão mais ou menos por aqui. É, você tem que andar pra enxergá-los, basicamente. Você tem que andar até lá pra você conseguir vê-los. Você não sabe onde onde eles estão. Você sabe que eles estão nessa direção aqui. Beleza, eu vou andar até aqui então. Eu vou andar até aqui pra bater nesse bicho aqui. Beleza. Atila, você é o que que é mesmo? Sua raça? Como? Meio Elf. Meio Elf. Beleza. Então, onde você tá, provavelmente deve estar de Enlight, eu acho. É, tá de Enlight pra você. Então você não consegue ver a criatura com perfeição. Ela tem um pouco de proteção contra os seus golpes. Mas pode bater. Pode ser que se erre e se acerte na escuridão. Mas pode bater. Tá. Eu não vou usar golpe poderoso, tá? Uhum. Beleza, alto ou baixo? Alto. Beleza, você acerta em cheio. E cara, aí você desce seu machado nas costas dessa criatura. Ela é rude de dor, cara. Você causou muito dano nela. Tipo, você olha os olhinhos dela assim, cheios de dor. Você causou muito dano nela. Alder, sua vez. Ah. Eu vou mover até aqui e usar... Melhor, eu vou... Vou mover até aqui e ficar preparado com o arco longo. Beleza. Obrigada por cima de uma coisa. Bem. Essa criatura aqui vai correndo até você, Ro. E te morde. Bate com garras, não te morde não. Sua C.A.? Ah... 18 Beleza, ela acerta uma agarrada e a gente causa 6 de dano. Outra ela erra. Light Cheater 2. Aliás, é uma agarrada só. Esquece. Andei e eu toquei. Então eu não acertei não. Pode botar seu dano aí. Esqueci que eu andei e eu toquei. Esse outro Light Cheater aqui, ele anda até aqui. Vou tentar uma investida, eu acho. Ele vai até aqui e te dar uma investida em você, Atina. Vem, 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 vem. Derrota-me eles. Eles estão mangando de nós. Quanto que é sua seatla? 14. Cara, eu te acerto de causa 7 de dano. Ela enfia as garras assim. A sua pele rasga, cara. Aquela agarradera é perfunda. Ela faz um rasgo da sua pele, sabe? Diz que virgão. Sangodali, a sua vez. Isso me lembra daquela história do velho spitião. Que caiu no fosso na escuridão. Durante 3 dias e 3 noites. Música do Bar. Boa! Beleza, vocês tem mais um de ataque e dano. Passou o round, Roe sua vez. Vamo lá. Roe já vira as mãos meio que em formato de um... Tipo, ele vira as mãos quando estiver se cortando a criatura, mas sai como se fosse um soco. Ele ataca com o... Ataque errado. É esse aqui. É o de baixo. O airblade dele. É o de baixo? É o de baixo. Vamo lá. 15, pega. 15, pega. 15, pega. Cara, aí você corta a criatura no meio com o seu golpe de arma. Não sei se corta de verdade. Não sei se chama Blade, mas... É... Blood. Beleza, você dá um golpe nela e... Os pelos dela, os poucos que ela tem voam todos pro lado. Você bate nela com violência. Ela bate a cabeça aqui atrás e morre. Amor, sua vez. Ok. Eu gasto meu movimento pra andar pra cá. Encostando mesmo na criatura. Mais ou menos. E eu vou dar um... Rapid Strike. Rapid Shot. Definitivamente. Beleza. Raul mido, cara. Raul mido. É. Não, é porque é pouca cura. Então vai ser menos 4 nos dois que sair no resultado. Uhum. Yes. Bem, você sai engine light, tá? Então você tem... Preciso errar. Errou dois. Você já errou os dois. Dois e três. Se somar os dois ao golpe, pode ser que você acerte. Mas eu também... Você errou os dois. Nossa. É. Mas pelo menos foi defensivo, né? De alguma coisa. Bem, o light hitter atacou a Atila com suas garras. Meu Deus. Meu Deus. Atila, não. Rapaz. 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 Atila, ele enfim com as garras em você. E te rasga, cara. Ele causa 10 de dano. Meu Deus. Zerei. Ai. Eu não sei. Detalhe é que um dos golpes foi crítico, mas eu não confirmei. Eu rolei 7 para formar crítico desse negócio. É. Mais dano ainda? Não, é isso. Porque eu não confirmei. Era para você. Quase foi. Tô zerado. Tô zerado. Tô... Sua vez. O Atila vim aqui, tipo... Com muita dor. Ainda tá em pé, tá? Zé, a gente vai sendo da luta. Sai machucado. Cara, posso mandar para o clandestista da água para começar a curar a galera? Talvez, quem sabe. Próxima sessão você tá clandestista da água, provavelmente. Tairael, sua vez. Tairael, sua vez. Vamo mover... Cadê a minha? Até aqui e ataca esse mexicano pra matar ele. Beleza. Então o Tairael anda até aí, levanta sua espada e desce em direção à coisa. O Tairael tem visão no escuro? Não sei agora. A gente compartilha visão, então praticamente o que eu consigo ver ele também consegue abrir. Com o Outsider, acho que ele enxerga no escuro, sim. Acho que deve ter mesmo. Então, você chega aí e enfia sua espada nele, é suficiente pra matar a criatura, tá? Deu uma machucada. Você mata a criatura. Átila, sua vez. Você ainda está em pé. Se você dá o ataque, você cai inconsciente. Ele tem fúria? Eu... Não. Eu tenho uma poção, eu quero beber. Eu não posso te ajustar pra trás primeiro. É, dá um passo pra trás e cola. Se você tomar aí, pode ser a criatura pulha na sua poção. É, qual... Qual é o dado? Não deu oito, imagina. Olha, nossa, conhecimento. É, o que temos pra onde? Você pega a poção no seu cinturão, tira a tampa, uff, acabou que uff, 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 uff. E aqueles vergonhas na sua barriga que as garras fizeram por mais que só estavam leve e diminuídas na vermelhidão. Ainda estão bem vermelhos, mas você ainda está vivo. Alder, sua vez. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pessoa. Eu vou andar até aqui. Usar o ar e dar um tiro nesse que está vivo aqui. Beleza. Lá vai. Você acerta, você deve estar em Jean Light também, né, porque você é um elfo, né, se eu não me engano. Meio elfo. Meio elfo, não faz muita diferença, acho que eu sei o mesmo igual. Alto ou baixo? Alto. Beleza, você acerta, tranquilo, você crava uma flecha no corpo da criatura. Eu acho que eu tirei crítico. Você causou oito de dano, na verdade. Você causou o máximo possível. Tinha com a dor de cima com a verde. Esse é um belo dano. Bem, rato um morreu. Rato dois está vivo. Ele pula aqui em você, Tamu, e te ataca com as garras dele. Ele andando pra frente com as faixas cravadas e te ataca. Quanto é a sua CA? Eu não sei quanto que dá o defensivamente. Dá mais dois. Eu acho que, como eu tenho acrobacia, eu não sei se ele dá mais, que nem antigamente. Eu acho que dá sim. Teoricamente está vinte no CA, na vela vinte e um. Cara, parabéns. Não sei se você filmou. Dos dois golpes. Não foi vinte e um, foi quinze. Por muito pouco, você escreveu dos dois golpes. Então você, tipo, você estava protegido, sabe? Porque seu aro começava na posição pra fugir. Você puxa de uma garrada, puxa de outra garrada, pulando pra trás com medo. São Godelé, sua vez. São Godelé, não estou enxergando nada. São Godelé, apenas tem uma tocha lá atrás que o Alder deixou. São Godelé. Eu, sendo Godelé, usa Mage Hand e traz a tocha pra perto. É, isso mesmo. Eu dei sorte, viu? Qualquer com três ranks que ganha três de esquina. Senão ele teria acertado. Então você conjura a Mage Hand e uma mão espectral vai até lá e pega a tocha pra você. Tem uma tocha flutuando aí com a sua magia. Beleza. Aí, agora que eu estou enxergando pra onde todo mundo foi. Ah, vocês vieram pra aqui, meu sim. Aí me aproximo. E a tocha vai junto com a Mage Hand. Você pode carregar a tocha, tá? Você pode controlar ela. Fique à vontade. Você tem o controle sobre o token da tocha. Ho, sua vez. Ho. Ho. Um bom dano. Foi um belo dano. Você vem aqui e bate com a sua lâmina de vento. Causa um belo dano na criatura. Ela ainda vive. Tamor, sua vez. Eu dou um passo pra trás e dou um tiro só. Agora, iluminados pela tocha, você vê a criatura com perfeição. É feio. Você pode errar o golpe por camuflagem. Você pode errar ainda por dados ruins. Manda bala. Beleza. Em sentido certeiro, acerta na criatura, trespassa ela e ela cai consciente no chão. Que criatura feia e exótica. Ela é perigosa, quase me matou. E isso, meu jovem. Esses arranhões da sua barriga. Mas isso aqui eu vou sobreviver. Tá vendo? Agora vamos mais crista. E existem aí, nessa caverna, duas fontes de crista. Vocês pegam uma folha de cristal lá fora, que vocês pegaram, né? Aquele cristalzinho. Mais duas aí. Pode colocar nos suprimentos três crista. De fora, mas os dois aí que vocês encontraram. Tá. Tengudule. Tengudule, o que você acha de chamarmos ele de Papa Luz? Parece um bom nome, meu jovem. Papa Luz. Papa Luz. Esse será o nome. E a cobra? Nossa cobra lá de fora. Cobra de cristal. Eu quase chamei ela de TPK, mas... Que me faz sonhar. Que me faz sangrar, né? É. Eu pensei em chamá-la de Cristaconda. Tá, você venceu. Você é muito sábio. Ó, sábio. Eu vou pegar a ficha das criaturas e lançar elas, tá? Essas criaturas que estão enfrentando aí. Basicamente, eu vou fazer elas e vou colocar, né? Eu tenho a ficha delas fora aqui. Eu tenho que divulgar elas bonitinho. Algumas são normais. Não sei nada demais, né? Tipo, lagarta vovadora é... De pé e fai não é normal. A Cristaconda, eu peguei e criei esse. E a Palução, eu peguei e criei esse. Pô, legal, cara. Bem legal, bem legal. Beleza. Então, vocês já tem... Eu vou riscar os que vocês pegaram já, tá? Pra gente não ter problema de vocês pegarem de novo mesmo o Cristal. Olha, pessoal... Eu vou deletar. Eu vou contar que vocês pegaram eles mesmo. Beleza? Pessoal, eu tô um pouco ferido. Acho que vai ser perigoso continuar. Me perdoe. Você pode tentar pegar uma arma a distância. Eu só me fiz aí do Cogacó. Você quer meu arco por enquanto? Você vai lutar como? Eu sou bom com arco, mas eu me viro com outras armas também. Eu vou pegar uma... Clique com a minha espada. Uma ratazana e começa a fazer sinal de que você pode arremessar ela. Eu... Acredito que elas causam muito dano, vô. Mas só quando estão vivas. É... Eu deixo você com a minha espada. Você acha que é uma boa troca? Por enquanto? Deixa eu ver quantas... É que eu tenho umas arminhas de arremesso aqui também. Eu acho que rola também. Mas na dúvida... Eu vou contar as facas que eu tenho. Caraca, eu vou cair. Vai cair muito. Minha distância é baixa. É quantos? Treze. É de alguma coisa. Você tem quanto de força? O meu arco, ele coloca até dois de força. No dano. É a composta, aquele composta? É um composto mais dois. Pô, bacana, cara. O dano é a composta, né? Então, pelo menos você causa um de oito mais dois com ele. Bacana, bacana. Só evite até a gente que esteja no Copacorpo, porque você não tem os talentos, né? Aí, se somar tudo fica tipo, menos oito. É verdade. Ficarei atento. Muito obrigado, amigo. Por que que meus modificadores aqui estão negativos aqui? Aí, eu não sei. Não, eu agradeço, mas eu vou ficar com as arminhas de arremesso por enquanto, que é melhor. Pego meu machado de volta da boca do bicho que eu joguei. É boa. Você tá marcado como fatigado aqui. A gente tava fatigado em alguma outra sessão, porque você não tá mais. É, eu não tô mais. Mas já resolvi isso, eu acho. Tirei sua marcação de fatigado. Valeu, obrigado. Eu não lembro se aqui atrás tem uma passagem. Tem uma passagem também ali. Tem, né? Tem. A gente coloca no arco pra você aqui na sua ficha, tá? Obrigado. Olha, temos três caminhos pra seguir agora. E eu tô vendo Krista nos três. Dá pra você enxergar? Eu não consigo enxergar, não. Eu acho que é porque de onde eu estou eu consigo ver a Krista ao longe. Você não vê nada, por acaso, Atila? Não, eu vejo, eu vejo. Eu só não vejo a Krista. Ah, eu tô vendo agora. Eu ampliei o mapa. Use seus olhos de elfo. Seu arco é Masterwork? É, é Masterwork. Beleza. Ó, meu machado também. Se você quiser, você pode arremessá-lo. É o machado de duas mãos seu, velho. Eu tô jogando machadinho. Eu pego assim no seu bíceps, você aguenta. O pior é que... Ele é até forte, né? O tamo tem 14, mas não chega a tanto. 14. Pronto. Seu arco tá aí marcado na ficha. Eu agradeço mais uma vez ao... Ao amigo meu elfo. É elfo ou é o meu elfo? Ele é elfo. Ele... Ele se veste como se fosse quase humano, mas ele é um elfo. Ah, bacana. Você esconde as orelhas? Não, não. Ela é grande. Não dá pra esconder, não. É verdade. Bem, pra não ser encurralados, eu diria, vamos tentar olhar primeiro lá atrás, eu acho. Meu Deus, o Grid se envolviu. Pois é, cara, o Grid se envolviu. Terremoto, gente. Terremoto, para. Informação. Se alguém quiser... Você vai sendo outra tocha no Fox? Imagina que a tocha foi destruída, né? É. Beleza, tem duas tochas aqui. Pode cada um pegar uma tocha e levar. Quem vai pegar outra tocha, não sei quem vai levar ela. Pode pegar com vocês. Eu pego, porque o Jaka posso controlar ela com a Major Hand. Eu fico segredo. Beleza. Tranquilo. É uma boa ideia. É uma excelente ideia da tocha da Major Hand. Bem, eu estou ao lado aqui do Tamor. Por onde ele for, eu vou. Vou? Vamos lá. Com cuidado. Eu vou... Eu ia dizer, vou no Stealth, mas essa luz não ajuda. Eu vou só atento mesmo, para ver se não rola mesmo. Você vê uma pequena gruta à sua frente, Tamor. E nessa gruta também tem o que parecer uma fonte de crista. Bem, por aqui eu estou vendo só a gruta, acho que não temos nenhum monstro para nos matar. Pode fazer uma percepção, Caio, sei lá, só para ver se... Beleza. Alder, você está com o pessoal aqui? Cadê você? Não, eu estou indo com o pessoal. É, tem que controlar o seu token para você andar com eles, basicamente. Ah, foi mal. Ah, ele chegou, chegou. Tipo, vocês vêm aqui na frente, que parece ser um pequeno amontoador de ossos. Bem... Dá para perceber? Não, só se chegar mais perto, né? Como assim? Eu vou... Eu... A ossada. É, você tem que examinar a ossada sem chegar perto. Eu vou bem atento, olhando os cantos, para não aparecer bicho. Bem, por enquanto eu não estou vendo nenhuma criatura. Deve estar seguro. Ah, e todo mundo morre. Rô, Rô. Vocês veem mais ossos lá na frente, mas alguns montinhos de ossos. Rô, Átila e Tamor. Podem enrolar a percepção, que vocês estão numa... Tá... Uma cocó. Vamo lá, percepção me ajuda. Pode enrolar também, senador. Agora você está aí. Estou atorando para os ossos. Isso conta com o terreno do seu vaso. Poxa, mina. Olha, vocês chegam perto dos ossos para examinar. Tipo, vocês notam que eles parecem ser ossos de muitas espécies, sabe? Não é só uma espécie diferente, uma única espécie. Mas são de todo tipo de coisa. Animais, humanos e coisas do tipo. Enquanto vocês estão examinando os ossos, Sangodele e Tamor resolvem olhar para cima. E vocês notam uma criatura respeitando no topo da caverna. Ah, caceta. É o Batman. É o Homem-Aranha. Cuidado. Nossa, filha. É uma criatura que está de ponta cabeça, sabe? Tipo, ela parece uma espécie de escorpião, sabe? Ela se prende com as suas oito patas traseiras lá em cima. Parece uma mistura de lagosta, escorpião e a morte. E assim que ela vem para vocês, você percebe que ela tem um filamento, sabe? Uma espécie de teia saindo da boca dela, assim, pronta para tentar acertar um de vocês. Podem rolar a iniciativa nesse turno Suagem que passou na Percepção, que eu acho que foi o Sangodele e Tamor. Enrolar a iniciativa. Ah, caramba. Uhu, que iniciativa. Mas estou ganhando dele. Beleza. Bem, o Tamor não age, o Rumor hoje não percebeu, né? Errou. O Atchler não percebeu. Beleza. Posso agir? Não que você não percebeu. Você não age, Sturm. Ah, entendi. Ah, vocês, vocês, os que perceberam, percebem que tem outra criatura aqui. No teto também, andando no teto. Ela vai andar até aqui. Ela vai andando até aqui. Ah, eu não mostrei a criatura aqui para vocês, ela está aqui. Essa aqui, cara, vai escolher um de vocês aleatoriamente aí. Três, tem... Quatro para você ver alvos aqui. Um Tamor, dois Sangodele, três Rô, quatro Átila. Dois é o Sangodele. Sangodele, ela te lança assim, um filamento. Como se fosse praticamente uma telha de aranha, uma linha e na sua direção. É um ataque. Um ataque de... Toque, eu acho. Só sei de toque. Quanto que é? Toque? Isso. Atualmente é 12. Beleza. Cara, ela te pega. Ela está meio preso para essa linha, sabe? Basicamente. Não, bata no idoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa que... Qual que é a sua penalidade por estar preso nesse negócio? Nanã. Nada demais. Você está apenas preso pelo filamento. Não tem nenhuma penalidade. Por enquanto. Você está em Tangled? Não. Ah, tá. Alder, você não age turno também, né? Infelizmente. Cara, ela não age. Sangodele, você age. Tem essa linha presa em você. Eu tenho o turno inteiro? É... Estou dando surpresa. Então, só uma... Só uma ação. É... Posso dar um passo de ajuste? Pode. Eu ando para cá. Toco no Tamor. Cresça e apareça, meu filho. Enlarge. Peça. Não. Mas é uma rodada completa, né? Eu acho que sim. Mas de porção, vai ficar para o seu próximo turno só. Vamos lá onde é. Tudo bem, estou começando. Tamor, sua vez. Eu pego o meu machadinho de arremesso e já jogo defensivamente na... Na verdade, no 2 que não agiu ainda. Já agiu, ele andou. Ah, vai no 3. Eu jogo defensivamente no meu machadinho. Então foi 13. E 4 de dano. Você acerta. 13? Peraí. 13 você erra. Joga machado, cara. Ele tipo... Vai até lá em cima, mas não alcança. Ele para um pouco antes e cai no chão. Puf. Beleza. Vez da... Da uma criatura que vocês não estão vendo, ou ela só anda também? Com uma ação de movimento... Ah, eu tenho uma ação só. Você tem uma ação só esse turno. Ah, sim, sim, sim. Ela anda até aqui. Estou desarmado. Estou rodado. Ah, eu só ando 20, peraí. Rolou o turno. Rô, sua vez. Ah, que distância que elas estão da gente? Elas estão a mais ou menos uns 30 feet. A caverna aqui nessa parte é bastante alta até. 30 feet de altura mais a distância que elas estão. Isso. Você calcula para a tenusa, se você quiser. Beleza. O Rô, ele começa a fazer uns movimentos com a mão meio que de forma giratória, assim. Começa a surgir energias em volta dele. Ele está usando um gather power com a move action dele. Com a standard, ele arremessa um airblast na Cavefisher 1, que está mais longe. Ele deu o Hadouken, cara. Ele ficou o turno inteiro juntando o poder, assim. Ele fez o Hadouken. Hadouken! Manda bala. Basicamente isso. É o Rodouken. Rodouken. Cara, aí você acerta. Acho que eu não tenho nenhum tipo de referência especial. Você acerta e você pressiona ela na parede com a sua bola de ar. É bastante efetivo. Átila, sua vez. Eu vou dar uma flechada nesse aqui, ó. Beleza. Você pega o seu arco recém empossado, né? Mira nela e atira. Você acerta o seu arco, mas pega numa parte dela que tem uma escama muito dura, cara. Então a pessoa apenas bate e cai no chão. Você conseguir penetrar na carne dela. Posso dar uma pasta de ajuste pra cá? Pode. Bem, esse aqui vai atacar uma das pessoas que não... Acho que vai atacar o Tamor, provavelmente. É porque ele tá meio que na frente dela. É o que faz mais sentido. Cave Fichedroze, cara. Ele também te faz o ataque com o Filamento. Eu tô ouvindo um barulho de... Alguém abriu alguma coisa. Oi? Sua sede de toque, Tamor? Quanto que é? Pelo oi dele, já sabemos que é o culpado. Sua sede de toque, Tamor? Quanto é? Peraí. De toque, essa rodada está... Que bizarro. Eu não tô conseguindo abrir direito. Deu um pau aqui na fichinha do Rovin. Peraí. Instante, instante. Pronto. Serra de toque está 17. No ca... Samba? Você sempre esquiva. Fácil. Você pula pro lado e esquiva da linha dele. É que eu odeio defensivamente. Beleza. Vez da... Do QX3. Cara... Ele começa a... Eu tenho que fazer um teste pra isso, eu acho. CMB. Exatamente. Quanto é o seu CMD ou... O... 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 Opa. Opa. Tinha uma deixada no nudo. É... CMD é... 15. Beleza. Consegui passar. Cara, ele começa a puxar esse estilamento pra cima e te ensar no ar. Você está a 10 pés de altura nesse momento. CMD, cuidado! Ele tá pescando o CMD, basicamente, sabe? CMD... Corte esse fio. Ele chega assim, CMD cuidado, velho morre de queda. Ele vai ser puxado pra cima, assim. Ah! Ah! Basicamente. Alder. Sua vez. OK. Deixa eu ver aqui. O que você tá fazendo, Rune? Vocês viram, ele é que vai tremer, né? Meu gato acabou de bater no monitor aqui. É verdade. Eu vi aqui no Twitch. É, vamos mover até aqui. A gente dá uma flecha nesse... Kaveflit. Beleza, manda bala. Oh, rapaz. Cara, a flecha acha que é certeira, assim, na cabeça dele. E prensa a cabeça dele contra o aparelho da teto. Ele cai no chão, inconsciente, e morre. Eu posso correr e segurar o Sangondelet? Não. O York não. Sangondelet, quando a criatura cai, o filamento cai junto com ela. Eu vou denunciar a vocês pro Instituto de Proteção Idoso. Você pode enrolar Acrobatics se você quiser ignorar o seu dano de queda. Os primeiros 10 feats. Se não, você toma 4 danos de queda. Justamente a paralidade que eu estou agora com o espírito do véio. Não, eu acho que o descer não é tão difícil, mas é... E os nossos primeiros 10 danos de queda? É, é isso. 10 de queda. Não, nem vou olhar. Eu sei que vai ter isso. Então você cai no Sangondelet. Se você cai, você sente os seus joelhos, assim. O que eu posso dizer? Machucarem. Você cai em pé, assim. Você sente o impacto da queda no seu joelho. Não adianta. Eu não vou correr arreventado. Eu não sou chuva. Tyrael, sua vez. Tyrael, voa? Eu acho que é só a skin. A asasinha dele. A skin. Porque se ele não voar, não sei se ele não tem muito o que ele pode fazer. Não, eu posso voar. Aí é bom. É, vamos mover o máximo que dá. E me preparar pra cá. Você pode se mover mais uma vez se quiser. Você não ataca, tá? Você pode mover duas vezes por turno. Você não ataca. Vamos pra cá. E pronto. Sangodalê, você está no chão agora. Sua vez. Isso terminou cancelando a magia que ele soltou? Rapaz. Faz um teste de concentration, Sangodalê. Obrigado por perguntar. Eu fiquei na dúvida. Eu não conheço. Faz um teste de concentration por causa do dano que você tomou. É que eu estou procurando concentration nessa ficha. Advogado de regra é fogo, rapaz. Era mais por... Eu nem lembrava da magia, cara. Eu nem lembrava da magia. É mais por ele ter se movido do que levar o dano, na verdade, que é a minha pergunta. Qual o agir que ele está usando? Ah, eu acho que parece. Não foi um movimento estranho, um movimento muito violento. Não, mas eu tomei o dano. Sim, sim. Não foi o dano. Eu esqueci que eu tenho levado o dano. Olha, o DC é 10, mais o dano tomado, mais o nível da magia. Então é 15. Não é muito difícil, não. É, mas acontece que eu não sou o mago de verdade. Vai dar certo. Vai dar certo. Não sei o que você está achando aqui não, viu? Vai na parte de spells. Se eu não tenho parte de spells, você não pronuncia o mago. Não, é na spell mesmo que... Isso. Se não, é que spells lá em cima. Vai spells lá em cima. É que está escondido na sua ficha. Esse é o problema. Pronto. Ah, pronto. Ah, já agora vai. Desaparecer. Ih, rapaz. Sim, a magia foi perdida. Ficou a queda. Se você gostaria de perder, se a situação não conseguisse completar a magia dele. Agradeço ao Fox. Obrigado, Fox. Não, não. Não, não. Agradeço ao Fox, desculpa. Você só caiu. Apanha hoje ainda. Desculpa, você gostaria de ler. Ai, esses jovens do teu respeito pelo mais velho me lembram quando eu era jovem e as pessoas respeitavam os mais velhos, mas a música do bar. O bar é o bar do ranzizo. Sua vez, Tamor. Você tinha inspirado pelas palavras de sabedoria e... Qual que é a palavra pra isso? O rabo gentíssido, velho. Ah, a magia está nas palavras, não importa o que eu diga. Eu dou um passo pra frente e puxo uma adaga e jogo defensivamente nele. Morra, criatura. Aff, minha adaguinha não está no macro. Espera aí. Ô, rapaz, que adaga é essa? Uau, rapaz. Eu olho pra adaga. Caraca. Espera que esse papo é crítico. Adaga não tem crítico com 19? É verdade, foi crítico. Foi crítico. Eu acho que eu não escrevi direito. É que é de arremesso, pá de arremesso não. É uma adaga normal, é uma adaga de arremesso. É, toda adaga é de arremesso. Beleza, ok. Na verdade, eu caguei ali mesmo. Então, seria mais um D4, mais 4. Tem que rolar o ataque de novo, na verdade. Ah, sim, está confirmado. Só rolar o ataque de novo. Aí eu uso mesmo com esses bônus. Beleza, rapaz. Que adaga, essa adaga ganha todo esse dano? Um D3, mais 3, mais 1? É que eu boto minha força e eu estou com busca de base. Ah, rapaz. Que adaga foi essa. Chega assim, lança uma adaga. Cara, entra na boca do bicho. Taca a boca do passado pela adaga. Por pouco, não jogou no cérebro da criatura. Foi uma adaga muito bem colocada. Aí eu digo, na próxima vez eu não jogo defensivamente. Ainda foi cauteloso o negócio. Beleza, o Cave Fisher 1, ele anda até aqui. E vai tentar pescar um de vocês. 1, Tyrael. 2, Tamur. 3, sem mudança dele. Tamur. Tamur, ele faz um ataque de toque contra você. Provavelmente vai errar. Olha, é 17, né? A gente tem 17 de toque, né? Acertou, desgraçado. Então ele vem aqui e ele te acerta. Tem uma cordinha ali na tela seco. Mas só isso. Meu turno é fazer isso. Ok. Rolou o turno. Rho, sua vez. Rho faz a mesma coisa. Tipo, ele puxa o ar em volta da caverna, em volta dele. Formando aquele movimento Haluki. E arremessa uma bola de vento em direção ao Arapião. O que é um Arapião? É o aranha escorpião. O bicho. Então você dá um Roduquen aí, basicamente. Mais outro. Roduquen! Foi em qual dos dois? Ah... Qual foi, aliás? Não sei se foi esse. O Rho tá com o que tá morrendo ali. O tá morto em Acrobatics. Eu espero. E você destrói o Roduquen. Só em criatura com o Roduquen. Ela cai no chão uma chocada. Atila, sua vez. É... Cara... Não dá pra dar investida aqui não, né? Ele tá voando. Ele tá flutuando. Ele tá voando lá no ar. Eu? Ele? Ele tá lá na... Ele tá lá na... Ele tá lá na... Ele tá lá na parede da tabela, né? Lembra. Tá, eu vou andar até aqui. Com arco. Pode ser? Pode. Cadê? Pode ser? Não... Não... Vale o primeiro, tá? Eu apertei duas vezes, sem querer. Você acerta. Comecei a 15. Então você... Um tiro muito bem dado na criatura. Fisgando uma das patas atrás das dela. Tipo... Fecha as patas com um pintador. Falta mais um do Bardo, né? Falta mais um do Bardo, né? Falta mais um do Bardo. Eu vi um dia que eu posso me ouvir pra atirar uma flecha sem o convívio de acertar alguém. Não tem perigo, cara. Ela tá lá no teto. Tá lá no... Cima da caverna. Ela é um alvo muito fácil pra flechas, na verdade. Ela tá grande lá em cima, assim, sabe? Você tá vendo lá de cima. Então eu vou colocar... Isso pra uma flecha no bicho. Rapaz. Mas tipo, você não tinha uma visão muito boa, assim. Então é tão claro lá. Você acabou bater no lugar errado e a flecha caiu. Tyrael, sua vez. Beleza. Vai até aqui. Mano, tem o bicho. E dá um corte. Fielder. Rapaz. Ainda tá faltando do Bardo. Tem bônus do Bardo ainda, né? E Tyrael vai aí e enfia Long Sword na barriga da criatura e rasga, assim, sabe? E ela só cai no chão. Morta, assim, com a barriga aberta. A linha que ligava ela ao Tamora apenas cai no chão, assim, sabe? Oficialmente. Aê. Muito bem, galera. Tem um ataque Caleb. Oc, vale? Eu só... Só o Rô, 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 ele continua precisando. Até que ele para de fazer barulhinhos e isso de buscar. Caio, eu vou catar as flechas que eu usei, tá? Beleza. É emprestada, né? Eu tenho que devolver. Você errou um tiro só, né? Ou dois. Não, eu acertei um e errei o outro. É o que acertou, quebra. Beleza, e vocês mataram essas criaturas? Eu pego minhas adagas do corpo aqui caído. Tenho trabalho para tirar ela, que está muito enfiada. Eu ajudo, eu vou lá e tiro. Em verdade, se fico com isso, eu vou até aquele cristão que está aí e pego ele. Beleza, então pode pegar mais um cristão aí. Eu venho até esse aqui e pego, ó. Vou apertar F. Beleza, pode pegar o que estava aí. Caio, depois me fala quantos que tinham. Até agora, não, vai anotar uns poucos aí. Até agora foram quatro. Foram quatro? Tinha três, eles pegaram mais dois. Foram quatro? Tinham três? Não, tinha dois. Tinha três lá na frente, lá no início. Ah, tinha um inicial, ok. O lado de fora. Então, até o lado de fora, eu esqueci de contar o lado de fora. Eu falo galera, tem mais um aqui, ó. Tinha aqueles lá de cima também, não sei se vocês pegaram. Sim, tem aqui dentro da masmorra, a gente pegou cinco agora. E aquele que tinha lá em cima, Fox? Ah, dentro da masmorra foram cinco. Atualmente, eles pegaram quatro na masmorra. Tem um aqui. Tinha um lá em cima. Esses não pegaram ainda, basicamente. Ah, sim, você me chamou na hora. Exato. Então vai pegar ou vai deixar ele lá? Calma, calma que o Atila foi pra frente, calma. Eu tô aqui, ó, ó. Ele se empolgou. Atila, você tá enxergando alguma coisa aí na frente? Tô... Não, eu acabei de ver a sua visão aqui. Cara, eu só tô vendo o Cristal lá na frente aqui, ó. O Atila tá empolgado apontando o Cristal ali na frente. Eu vou me aproximando do Atila. Atila, cuidado. Eu não sabia o... Eita, meu Deus, Atila. O que é que você fez? Eu? Eu só cheguei ao Cristal. Você vê, Focus, aqui na frente? Que parece ser um ninho. Eu consigo ver também? Você tá vendo? Não sei se você tá vendo. Tô vendo, tô vendo. Galera, eu falo baixinho. Tem um ninho ali na frente. Cuidado. Eu espero que não seja... Sei lá... Mãe de... Qual o nome que você deu? Que por algum motivo a gente conseguiu entender. É... A... Aranha... Capiranha, né? Como é que é? A... Arapião, sei lá. Que era uma coisa assim. Arapião. Arapião. Eu estou vendo... Eu estou vendo... Eu estou vendo caixas ali. A esquerda. É... Eu chamo a atenção de você. Tem umas caixas aqui. E eu estou muito preocupado com esses ovos. Eu não sei o ninho na verdade. É... Dá pra tentar identificar esses ovos do que que são? Se você chegar em perto, dá pra tentar. Não, de longe. Eu quero identificar de longe. De longe, não dá. Longe. Eu vou chegar aqui. Bem furtivamente. E... Olhando o teto. Olha... Você vê alguns morceguinhos no teto, tá amor? Eles se incomodam com a luz e vão embora voando. Pra cá. E vocês aí nas caixas viram mais alguma coisa? Eu estou indo devagar, não quero pegar nenhuma surpresa. Eu estou... Eu vou com eles aqui ó. Devagar aí. Eu consigo conhecer a espécie pelo tipo 1. Rola na aula de nature. Ok. Eu acho que eu tenho um pouquinho. Eu chego até as caixas e checo pra ver o que que tem dentro de uma. Beleza. Pera aí. Tá amor. Você acredita que você nunca viu essa espécie antes? Parece algum tipo de lagarto. No formato do ovo e tal. Então deve ser uma espécie nova, talvez, desse continente. Não parece cobra, né? Não, não. Porque do tamanho dos ovos... Provavelmente é uma criatura grande. Tipo, é um ovo do tamanho... Cara, do tamanho de uma bacia grande, sabe? É uma melancia, isso, né? É uma melancia, exatamente. Ovo também é uma melancia. Boa definição. Não é de nenhum lagarto com bracinhos pequenos, não, né? Vocês não encontraram ovos daquelas criaturas ainda. Então não dá pra saber. É, tem cara de réptil, né? Não deve ser pequeno. Perigoso. Eu ando um pouquinho pra frente pra dar uma olhada nessas... Essas grutas aqui perto de mim. Bem. Enquanto isso... Alder. Cara, você chega nesse local aí... Deixa eu ver quanto você tá vendo aqui. Acho que tem uma iluminação... Tem uma iluminação artificial aí. Esse local parece ser um acampamento. Tipo... Talvez as pessoas que descobriram essa mina de Krista estivessem aqui antes e organizaram esse local aí. As caixas em si, elas parecem estar vazias. Ou cheias de pedra. Pedra de escavação. Pelo formato que eles estão aqui, parece que é uma espécie de barricada, sabe? Tipo, as pessoas entravam nesse acampamento aí e colocavam as caixas de maneira a ficarem protegidas contra qualquer ameaça. No acampamento em si, parecem ser sacos de dormir enrolados aqui. Uma pequena mesa com algumas cartas, alguns copos, algumas canecas vazias. Instrumentos de cozinha, de escavação principalmente, sabe? É um acampamento. Ele está abandonado, basicamente. E tem aqui no canto uma Ever Burning Torch. Uma torcha que sempre queima. Ilumina o acampamento para sempre. Legal. É, primeiro eu vou botar um cristal aqui e pegar mais um para a coleção, né? Eu vou botar menos o cristal e file. Ok. Eu vou botar uma tocha dessas. Você vai pegar a Ever Burning Torch? Pô. Pode controlar ela. É o seu comando. Talvez não era errada, pera. Não, não era certa. Polícia. Eu tento avisar para o pessoal não ficar muito distante um do outro. Galera, não se separem não. Eu vou botar com aquela cara de paranoico olhando para todos os corredores porque tem muito caminho para onde ele está. Eu estou vendo um cristal mais a frente e vou pegar o pessoal. Você vai lá sozinho? Achei que estavam me seguindo a esses caras. Não, eu estou com você perto aqui, ó. Tá. Tabor, você chega até aí, em volta de você, está cheio de possibilidades de caminho. Você vê cristais em várias posições. Por enquanto eu só estou alerta, sabe? Eu só estou observando para ver se tem uma criatura na sombra. Estou tentando focar mais nos sons. Rola a Perception para mim, tá amor? Ô rapaz. Garoto bom. Não. Você ouve um barulho de morcegos. Talvez algumas centenas deles. Uma horda. Vimos daqui, mais ou menos. Ok, isso é um... Não sei se é muito preocupante, mas deve ser. Eu vou andando... Eu volto devagarzinho. E digo a ele... Por aquele caminho tem muitos morcegos. Assim, eu... Muitos. Não sei se eles chegam a ser uma ameaça. Não consegui ver se eles eram, sei lá, morcegos frutíferos ou não. Vocês pegaram esses cristais aqui? Eu vou pegar. Eu estou volto. Anota mais um aí, Fial. Caio, vai falando, anota sempre e Fial junto, porque aí eu me toco. Sim, anota aí, Fial. Vou deixar. Eu falo sempre, anota aí, Fial. É, eu estou aqui com o Alder. Tem um... Vocês conseguem ver essa rotinha aqui embaixo? Pelo outro lado que vocês estão? Não. Daqui não. Tá certo. Só vou aproximando a tocha. Alder, você se encontra aí na sua frente mais uma fonte de cristal. Aparentemente... E você não percebe nada de suspeito ou perigoso. E o Fial? Também não. E o Atila? Também não. Estão me aproximando com cuidado pra pegar o... Beleza. Então... Fial mais um cristal. Nota aí. Eu vou esperar eles voltarem e depois eu vou começar a descer isso aqui. Vamos nos reunir. Vamos voltar, Alder. Tô de volta. Ok. Preparem os arcos. Já botei a flecha já. Vou andando devagarzinho aqui pra frente. Pelo menos não... Tem as caixas lá atrás que vocês já viram e por aqui não tô vendo nada. Provavelmente vai ligar pra aquela outra caverna que a gente já tinha visto. Não. 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 Ele não era uma pessoa... Ele é de outro mundo. Eu acordei de manhã e pensei em deixar o Atila de Kant, mas ele está fraco. Entendo. Não estou nos meus milhares dias, meu velho. Aqui ó, tem mais um cristal pra gente pegar aqui ó. Assim que vocês se posicionam nesse cristal e começam a fazer força para atirar o cristal, vocês rolam um perception. Ah. Rola o edge. Puta. Aperta a F ali pra coletar o item. Podem rolar perception todos vocês. Ah, lá vem a merda. Eu não tô tentando achar. Pô, tamo. Talvez dessa vez eu tenha visto. Pô, percebeu. O Atila percebeu. Segunda-lê percebeu. Falta alguém? Acho que falta o... O Alder. Falta o Alder e o Tarael. Você pode clicar no seu token, clicar em skills lá em cima, aparecem as skills dos personagens. É mais rápido. O Tarael não percebeu. Nem o Alder. Caraca. Caraca. Uma centena de morcegos é acordada pelo barulho do Atila tentando tirar o cristal ali do lado. Puta merda. E além disso, um outro morcego enorme. Não sei se vocês estão vendo, na verdade. Já estamos vendo. Eu tô vendo. Um outro morcego enorme. Calma, você tava aqui. Vai se mexendo, não. Não, não mexi, não. Sai daqui, ó. Um outro morcego enorme. Calma, volta onde você tava. Não, eu voltei, desculpa. Eu não mexi, não. Quer dizer. Um outro morcego enorme, ele abre as adas assim. E rola a iniciativa. Nesse turno só agem o Otamor. Não, o Otamor passou. A Atila. O Atila e Ciddole. Pra compensar o 20 que eu tirei na WP. Ah, eu já avocou. Beleza. Agora eu entendi porque o Caio não deixou jogar de vigilante. Porque eu podia controlar os moncegos. Realmente? Fátima, né? Bem, Atila, você... Cara, você que mexeu no cristal, você percebeu que fez barulho. E você ouviu os moncegos fazendo barulho juntos. Você olhou pra lá e já deu de cara com eles. É... Eles só estão aqui, né? Então, até onde você sabe, sim. Onde vocês conseguem ver, é isso. Bem, eu vou aguardar a minha ação... Pra depois do Sangondolê. Sangondolê, beleza. Vai ser a última agenda. Tamor, não, é desse turno, né? Tamor ficou... Tamor tava olhando pra... Tava olhando pro lado errado. Não percebeu os morcegos. Beleza. Na lata, amor. O morcegão, cara... Ele voa até aqui. Mas ele só voa. O mundo dele acabou aí. Os morceguinhos... Quantos vocês andam, morceguinhos? Não sei se eu tô voltando de vocês. 40. Cara, eles vão até aqui. E só voam. Alder e Tyrael, vocês se sentem assim... Cercados por uma quantidade enorme de morcegos. Vocês não conseguem pensar direito. Tem muitos morcegos em volta de vocês, sabe? Deixa eu ver se... Sai, 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 sai! Rato, voador, sai! Tem morcegos do outro lado, você não tá com a sua boca, com o seu nariz, cara. Tá uma situação complicada aí. Ahn... Eu acho que acaba só isso. Eu não consigo atacar nesse turno. Ahn... Tyrael não olha esse turno. Alder não olha esse turno. Ho! Sua vez. Ahn... Ho... Vendo a situação que o pessoal tá aí... Ele arremessa um... Um roduck aí no... No... No suor. Isso dá meia, gente. Talvez. Nossa, eu errei. Cara, aí você manda um roduck aí embaixo da parede, assim... Explode. Uhum. Sangue a beleza de sua vez. Eu acho que... Eu... Se tirar ele vai ficar longe. Então passo pra frente. Deixa eu... O Alder tá longe. Se bem que... Aqui na caverna acho que... Pega mais longe. É... Agora que eu me lembrei que eu não tenho um alcance... Precisa ser capaz de me ver. É... É... Sempre assim... Os meninos... Deixam a janela aberta... E entra o mocego... Aqui nesse negócio... E agora... Eles ficam atrás da gente... Música do barro. Beleza. Inspirar coragem. Inspirados pela coragem... Sangue a ler... Falar os palavras do Sangue a ler. Acho que a translação... Sua vez. Atila? Caramba... Sua arma tá... Logo em cima dos... Travou. Lá já travou. Ah... 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 Beleza. Então você... Ah... Ah... Miram a flecha... Atira no morcegão... Ele vira pro morcegão... Assim e atira. Vou atirar agora... Ah... Agora eu falo. Pode andar bala. Pode andar bala. Errei. Você atira a flecha... E ela passa um pouco longe dele. Tem a música do barro. Errei? Errei. Mais um... Não faz milagre, não. Beleza. Roda o turno. Tamor, agora você percebe... Que tem um monte de morcego aí... Estão cercando o Alder e o Tyrell. O que você faz? Carciosa. Tamor... O coco que explode! Mas eu vou explodir o Alder se fizer isso. Esquece! Na verdade... Eu posso tentar acertar... Esse quadrado. Você pode acertar esse quadrado. Ele dá calor em área aí, não. Você pode acertar. Eu acho que é um 1, né? Em área, no caso. Eu ainda causo dano full, não sou homem. Mas eu preciso acertar. Tá. Eu puxo um coco... Da mochila. Digo que nem o Batman... Segurando a bomba. E jogo. Agora é pokebola... Dinamax. Cara, aí você acerta... Escoa... Morcego pegando fogo descontelado, cara. Os morcegos voando assim... E... Tô um passo pra trás só. Alder... Você é pego no raio de fogo? Toma um de dano. Para ela também. Uma explosão do coco machuca vocês. Um pouquinho. Não muito. Eu consigo matar o Darybeth aí com isso? Ele tá lá mais em cima. Tamo não. Tá lá... Lá no outro do céu. Escapou da morte. Era... Era Tibu, não Timbu. É. Você rola o nome do coco. Ô... Desculpe. Beleza. Darybeth... Cara, o Darybeth... Ele vai em cima de quem? Não sei. Vou escolher alguém aleatoriamente... Tirando as pessoas no Swarm. Tamor... Um. Rô, dois. Se eu não dou ele, três. Atila, quatro. Três, você não lê, né? Ninguém canta. Então cara, ele não gostou da sua história, sangue do Lê. Ele não gostou de pessoas que cantam enquanto ele ataca. Enquanto ele anda, deixa eu ver. Defenses é... 40 de fly. Então ele vai voando até você. E te ataca. Vai voando e te dá uma mordida. Você... AAAAAAAH! Que f... Rapaz, onze de dano. AAAAAAAH! Sangue do Lê vai pra zero. Vocês veem o morcego mordendo... Chupa o sangue do velho! Vocês veem o morcego mordendo o segredo do Lê no pescoço assim, cara. Bem... Os morcegos aqui em volta de você, Audrey e Tarael, eles começam a atacar vocês do outro lado, sabe? Tipo, dá uma volta e eles atacam vocês com tudo. Vocês tomam, cada um, três de dano. E vocês tem que colar alguns saves aqui. Deixa eu ver qual é o que são exatamente. Um CHPF mesmo. Rola pra mim um save de... Ah não, isso aqui não tem save. Qual é? Qual é o save da distraction? Você sabe, Herbert, de cabeça? Fortitude. Rola pra mim Fortitude. Vocês dois aí. Tá bom. Primeiro vai do Alder. Alder tá com morcego... Tá na boca. Eu não sei. Cara... Alder, os morcegos estão tentando entrar na sua boca, cara. Você tá enojado com essa situação. Você não consegue ir de direito. Você tá nauseado. Você vomita assim... Não consegue ir de direito. Tarael tá de boa. Tarael, passou... Já vi coisas piores. Já vi coisas péssicas. Já vi coisas péssicas. É a vida Tarael, inclusive. É... Vou atacar esses morcegos. Existem... Tipo, centenas de morcegos aí. Tipo, se você bater na espada com um morcego, não faz diferença nenhuma. Praticamente, sabe? Então não vale a pena atacar essas criaturas. Tem uma oportunidade? Não, acho que eles não sabem se eles fazem isso. Fazem? Acho que não. Eu acho que não, porque eles são muito pequenos. Sua arma não faz essa oportunidade. É... Um bicho pequenininho não tem área de maior. Tá bom, então eu vou mover até trás daquele morcegão e descer um cacinho. Então o Tarael vai voando e descer um morcegão. O Tarael vai andando e vai sangrando um pouquinho, tá? Porque os morcegos deixaram vários pequenos cortes pelo corpo dele. É... Um sangue meio que... É... Luz. Saindo pelos ferimentos. Sendo umas gotículas de luz, assim, pelo... Vários discursos que eles causaram nele. Ele pode atacar. A sorte aí do Tarael é que as... As topeiras não viram aquele sangue da luz. É... Você tem alguma arma na mão, seu Godele? Tá tafakeando? Agora eu tava com a tocha, só. É... É... Eu... Eu tava... Eu disse que eu tava com... Usando a lança como que eu... Bingala, sabe? Eu tô achando que ele conta com uma arma. Você não vai ter ele acertado. Com o flank ele acerta. Causa 6 de dano pelo bônus do bardo. Então o Tarael vai lá e enfia a espada nas costas do morcego, assim. Faz um pequeno arranhão, não é tão forte assim, mas ele tá machucado. Sua vez, Alder. Esse turno você tá nauseado. Só tem direito a maçã de movimento. Você sangra um pouco, tá? Porque você tá com a moeda dos morcegos. E tem direito a maçã de movimento. Pode se mover. Ou fazer o que você quiser. É... Eu vou... Eu vou pra cá pra tentar escapar dos morcegos. É, então se você anda pra aí... Vomitando, assim... Ah, meu nariz, assim... E se encolhe no cantinho aí. Oh! Sua vez. Eu vou vergir depois do Tamor. Sanguidolê, sua vez. Sanguidolê é só... É só... Entra em defesa total. Um dobro ele tá doente, hein? Sanguidolê se encolhe em posição fetal ali em frente ao morcego. Átila, sua vez. Cara, eu agradeço ao Tamor pelo arco. Eu saco meu machado e entrei em fúria. Meu Deus. Marca na sua ficha que está em fúria. Vou marcar. Você solta o arco no chão. Oi? Vai soltar o arco no chão. Ah, vou soltar porque ninguém vai pegar essa porcaria mesmo. Olha, irmão... O espiracaragem acabou, viu? Que eu não pude renovar. Tá certo. Vou tirar aqui. Não tem mais turno. E eu vou atacar esse morcego aqui, ó. Você não tem mais turno pra renovar ele? Não, mas se eu renovasse eu ia tomar um de dano. Não. Free action, né? É bônus action. É uma free action. É uma free action, mas... Ah, então tá. Então é renovar. Caio, posso fazer isso ou andar até aqui e bater isso? Pode. Pode sim. Você joga o arco. Vou te explicar pra você em questão de... Como fala? A mecânica de ações. Largar o arco é uma free action. Joga o arco. Beleza. E como você tem bônus de barra de ataque maior que 1, 3, se eu não me engano, você pode sacar uma arma enquanto você anda. Você vai sacando o seu machado conforme você vai andando. Chega até aí e você gasta a sua som de movimento pra andar e te atacar o arco, né? E ação padrão pra atacar. Pode atacar. Ainda no mesmo processo soltou uma free action. Sim, também é uma free action. Rapaz, você enfia o seu machado nas costas do morcego. Causa muito dano. Ele ainda vive, mas tá muito machucado. Tá morto, sua vez. Aquela hora que eu queria ter... Two-handed fight. Two-handed fight. Do que... Rapid fight. Eu puxo outra bombinha e vou jogar no Swarm. Beleza. Então você puxa outra bombinha, outro cocutibum e lança no Swarm. Você acerta, cara, e você explode todos os morcegos de uma vez, cara. Não sobra mais nenhum morcego em pé. Todos eles caram no chão pegando fogo. Alguns vivem, sabe? Não sobra todo Swarm. Eles se dispersam de maneira que não são mais uma ameaça. Eles se dispersam por todos os cantos da caverna, assim. Mas tem uma... Cara, tem muito morcego morto no chão. Muito mesmo. Aí no caso eu fiz assim, na verdade. Fui andando... Para perto do arco também. Andando, sacando e joga a bomba. Então você vai pegar a bombinha e joga em tudo. Beleza. Fui andando. Fui andando. Sua vez. Eu gosto desse negócio porque me lembra a bomba ermê. Cara, é maneiro. É verdade. O rosto dá um passagem pra cá e bate no bicho com o ataque da arma dele. Rapaz, vocês são fortes, hein? E você dá uma pancada com a sua airblade nele e sai... Você faz um vento tão forte, cara, que você quase desbloca a asa do morcego. Tão forte que é. Vocês ouvem os ossinhos da ala dele quebrando. É a vez dele. Ele se vira aqui pra vocês. Um, Átila. Dois, Terael. Três, Rô. Três, Rô. Rô, ele te morde. Mas eu te erro. Onze danos... Chega pra mim fodendo, né? Não. Você tem armadura, Rô? Ou só a velocidade mesmo? Não, ele tem uma armadura só. Cara, ele te morde, mas pega na sua armadura. Ele mastiga assim, cara. Ele causa muito estraga. Você sente os dentes dentro da armadura. Você vai até tocar na sua pele, mas não causa nenhum dano. Você pensa um aperto forte. O Sworm se desfaz, né? Não tem mais Sworm. Terael. Sua vez. Ele continua sangrando o Lusso um pouquinho, mas pode agir. A bola tá caindo. E acabou o bônus do bairro? Não, não acabou não, né? Continua. E com esse ataque, você enfia uma espada assim no morcego, e pfff. Ele trespassa o peito dele. Ele tomou no chão, morto. Ele vai caindo enquanto vai de rodas nas asas, sabe? Cai no chão, as pessoas abertas. Cachando. Morto. Sua vez, Alder. Você não está mais confuso, tá? Igual você estava antes, né? Não está mais enojado. Mas você sangra ainda. O bicho morreu. O bicho ainda tá vivo ou já morreu? Todos os bichos morreram. Porém, o Tyrael e o Alder estão sangrando. Tem que estabilizar ele, eu acho. Tem que estabilizar ele, eu acho. Tem que estabilizar uma coisa pra tentar parar o sangramento? Ou uma magia de cura ou uma skill heal. Ah, eu chego até o Tyrael e uso... Eu tenho uma magia pra curar. Eu tenho uma magia pra curar e do ano, peraí. Eu tento... Eu posso tentar estabilizar a mim mesmo, já que eu estou com zero. Você não está inconsciente, você está apenas com zero. Pode se mover normalmente. Não, mas se eu realizar uma ação, eu estou mudando. Isso é verdade. Deixa você fazer um teste de heal pra estabilizar. Provavelmente se ele não passar. Aí ele cai. Eu posso tentar. Beleza. Qual a sua magia cura? Essa magia cura um D10 mais um do nível. Então rola um D10 aí pra gente, Alder, pra o Tyrael. Ok. Beleza. Ó, o Tyrael curou... O Kuro tá zero. Caraca, muito bom. Eu imagino que foi um eficiente. Você não tem que correr mais o perigo de precisar uma ação padrão e cair. Você não tá ali? Beleza. Você efetivamente ganha um ponto de vida. Vai, Rons, facilitar a nossa regra. Você efetivamente ganha um ponto de vida. E com isso vocês conseguem estabilizar o Alder também sem muitos problemas. Não tem segredo, não. Rola só um teste de heal, seu amor. Senão ele talvez perca um monte de vida ainda. Não é minha especialidade. Sangra dele se for, é melhor. Vamos lá. É que até chegar o turno sangra dele ele perder mais um de vida, sabe? Essa é a questão. Tá certo. Eu não posso fazer outro teste de healm? Não e esse teste de healm? Então, Alder sangra mais uma vez. Agora o Sangladorei pode tentar usar a cura nele para ele parar de sangrar. Beleza. O Sangladorei te faz uma presa com as mãos usando todo o conhecimento dele e para de sangrar. Agora acabou de sair. Os morcegos morreram e vocês estão sangrando Eu fiz Sabe o que é bom pra sangramento Urina de velho E vijou nele, cara E tirei 24 É bom morrer Eu pego meu arquinho de volta Aí eu, Atila Talvez ainda precise usar ele hoje Cara Eu agradeço Mas eu vou continuar em fúria Até eu puder Vou arrancar essa crista aqui Cada turno de fúria Só que tiraram um turno aí Gostou uns dois, três de fúria Aquela hora que a exploração Fica mais rápida, né Vou andar aqui ligeirinho Beleza, então tem dois cristais aí Pode notar, Rafael, que o Atila pegou um E o Alder pegou um lá em cima Aqui é o final da caverna aqui, né Você sai da fúria, imagino eu, né Você pode pegar dez turnos só Então você tá sem fúria, senão você vai Pra acabar a fúria Sem acabar o combate Tá, eu vou sair de marcar lá Formação, galera Formação do Megazord Cadê? Onde é que nós estamos? Eita que deu uma travada aqui Pronto Estou vendo uma crista adiante E uma caverna grande Detect Magic Você sente aí nessa área A sangulha do Leste Tá meio longe, eu vou sentir na verdade Mas a gente se manda mais perto A presença de duas cristas Aponta a direção Ali, meus filhos Aquela direção ali Meus olhos não conseguem ver O final da caverna Parece muito profundo Ó, tem uma crista aqui Apontando, tá? Cuidado, só Vamos verificar primeiro Antes de nos precipitar Tamu Você me deu o arco novamente? Eu dei Tá, beleza Tá preparado já Sim, Ro Eu tô vendo pedras Eu acho Todos vocês Menos o Roderick Está lá atrás Ro, o que? Perception Menos o Roderick Está lá atrás Não, eu só estou lá atrás Porque eu na verdade Estava Beleza Pode andar Então Pode andar E você vai lá também Todo mundo Todo mundo Menos o Ro E o Tamor Percebem que tem alguma E o Tarayota Percebem que tem alguma coisa Aqui Parece ser uma espécie de gosma translúcida Bem, eu falo pra gente evitar aquela região ali Aquela gosma aparece aqui Você está falando daquela gosma que está vindo em nossa direção, meu filho Tá andando? Sei que rola, hein? Você tio Puta merda Nome do movimento É... Eu não lembro Tem movimento, né? Quando é unicelular lá, né? O movimento é sexy Beleza Todo mundo rolou já Certo Beleza Primeiro agir é o Tarayel É... Vou mover até aqui E ficar preparado para qualquer coisa Beleza Alder Vou mover até aqui E disparar uma flecha no bicho E manda bala Cara, você lancha uma flecha assim Você acertou Nossa senhora Você lancha uma flecha assim E ela entra no corpo da criatura Você causou um pequeno estrago Assim na... Digamos assim É uma criatura no celular É uma única célula, sabe? Você lancha um pequeno dano assim na... Mufala Esqueci Olha a apologia que está me faltando agora Na membrana Lembrana dela Mas assim que a flecha entra no corpo da criatura Você percebe que ela começa a derreter A criatura é ácida por dentro, aparentemente Tá morto, sua vez É uma ação padrão só, né? Ou é rodada completa? É normal Eles não estão de surpresa Tá Eu... Cara, assim que a explosão se esvai, né? E você vê o resultado Ela está intacta Ah, cê é foda Rô, sua vez Eu não passei para trás Rô, rô Dá um gather power Tipo, o ar começa a voar E volta dele Igual louco E ele solta um rodoquinho no bicho Ele solta um erro, provavelmente O outro acentuou para o 6 Sério? Rodou o quê? Ok Cara, cê vê a criatura se deformando Assim, sabe? Com o formato de ar Espera que eu estou enganando Calma Em vez de pausar Cê vê a... A criatura... Tipo, deformar Com o bagulho de ar Depois voltar ao normal Assim, mas ele está bem assim Cê vai achar muita consistência dela Está bem machucada Atila, sua vez Eu, de repente Incorporo o espírito De uma pessoa muito inteligente E quero acertar a mitocôndria dela Vou dar uma flechada, cara Se sua estrela não brilha Não vem roubar a mim Manda bala Você está com arco ainda? Não voltou? Não voltou? Não está no bordo com o tamor? Não entendi Não, nós... Eu peguei de novo com ele Eu estou sem arco Beleza Você acerta a flecha Assim, a flecha entra dentro da criatura Lá dentro a flecha é dissolvida, né? Mas por enquanto ela funciona Vez da Ulce Cara Ela anda até vocês Muito devagarzinho Os seus pseudópodos Os seus pezinhos falsos Dando passinhos devagar Em direção a vocês Ela vai andando Lentamente Quadrado por quadrado Em direção a vocês Eu terminei Todo mundo São Rodolio, sua vez É um tomberry Basicamente, cara Basicamente Se pegar Sua vez, Rodolio O que você faz? Estou me aproximando Também é um tom Andando devagar Deixa eu ver Alcanço Começa a conjurar Laje e peça Beleza Alguém tem que querer ser Nessa porra, né? Basicamente Você está querendo Ser uma vez Pode ser Pode ser Esse anjo aí Não pode ser ele Que droga Vai ser o ato Sua vez Não, tá bom Caral Prevendo Que o bagulho Se pegar um espada Se eu cravar nele Pode tentar Uma estratégia Diferente Fazer o Tyrell Chegar até Em cima dele Cravar Uma espada No tênis E fazer Pedras Cair em cima dele Como Ele quer Tentar Quebrar Tipo Estalagamitice 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 Beleza Pode rolar o ataque Mas o dano Que você precisa O ataque Você acertou Provavelmente O CA Da Estalagamitice É sim Que é quase O dela É Também Inclusive Rola o ataque Não não Sua espada Ok É o dano Que você tem que olhar Managing Objects Superfinder Beleza Você causou Dez de dano Deixa eu ver Contra Stone aqui Stone Hardness 8 Cara Você bate Que é sua espada Mas não é suficiente Para quebrar Uma stack A gente não Ela é dura Pedra Pedra é dura Você quase quebrou Mas nunca pode Depois você quebra A pedra A pedra Tem 8 de hardness E 15 de Dure De 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 Por coisa Não parece Uma estratégia muito eficiente É pedra De quebrar Espada não é Tão eficiente Para que bater em pedra Assim Sua vez Alder Lá em cima É Para fazer A cair De vez Beleza É um D3 De dano Olha Ela estava Cientificada Já Pelo golpe Do Tyrell E com isso Você consegue Causar Algum dano Nela E ela cai Não vai causar Muito dano Vai causar Diria que Um D6 De dano Isso cai Na criatura E machuca Ela Não é muito Eficiente Essa estratégia De maneira geral Você tem que Se alguém Muito grande Muito forte Para quebrar O suficiente Para causar Algum dano Nela TAMUR Sua vez Eu estou Preocupado Com minhas Adaguinhas Acho que Não vai ser Muito eficiente Oh Você acha Que dá Conta Dei? É Eu Só Puxo Puxo Meu machadinho E fico Preparando Ação Caso Ele se Aproximir Demais Bater Mas Não vou Jogar Não Beleza Rô 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 Esse não é o Roduken Né? Ou é? Ah Você andou Foi o que eu perguntei Sim Só não Expandiu O alcance Beleza Então você Normalmente Você distorce A criatura Totalmente Com o seu Golpe Atila Sua vez Eu vou andar Até aqui E dar Uma flechada Rapaz E se atira A flecha Assim A gente passa Muito longe Dela Muito longe Você quase Matou um morcego Que tá voando Em cima Tadinha Tadinha Mas eu rolei pra caramba Provavelmente não peguei Quanto que é o CMB Do Tyrael Clica no token dele Que que defences Aí tem o CMB Não diz quanto que é CMB dele é 22 Meu cara Meu ataque foi bem ruim Bem ruim mesmo Horrível Então eu não consegui Tentar absorver o Tyrael Então eu bati nele Assim Com o meu pé E tenta absorvê-lo Sabe Tipo Mas ele entra dentro Da criatura Mas o Tadinha se solta Sem muita dificuldade Sangue do Leia Sua vez É Eu dou um passo de ajuste E toco no Ro Margem de peça Ooooooo 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 Ele tá criando sua magia Desse começo do combate Cara Ele conseguiu finalmente Isso só me atrapalha Se eu não me engano Em large person Aqui não é toque Você pode usar distância Se eu não me engano Mas Tem problema de tocar não Eu acho que não Nossa O Ro Tá ro... Ro ro Ah droga Eu perdi ataque Perdi dano Perdi muito coisa O que é zack? Você ganha Dois missão Não ganha Não ganha Não ganha Não ganha Eu ganho a força Eu ganho a força Eu perco destreza Eu perco ataque Não O dano continua o mesmo É O bom é que você virou um alvo gigante Em large person Aqui é close Precisa tocar a pessoa não Ah é? Então solta no Tamor Beleza Então O Ro O Ro Encolhe O Ro O Ro Encolhe O Ro Tamor Basicamente Nossa É E O final Um caixa De uma rodada Ainda tem a minha Dessa rodada Sim 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 Você pode agir normalmente Aí Agora eu tô no alcance E solto um 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 zap elétrico No 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 bicho Um Um zap É um jolt Um dos zap zapdos É Jolt Beleza Pode rolar ataque Toca distância Mas em compensação Segundo Tipo Eu esqueci como é que é o nome Magia contrária Dessa Funciona muito bem No Ro Cal Reduce person Quer dizer Você acertou Você causou o dano Que é um D6 D3 Não Isso não foi ataque não Isso aí Agora que eu vi Que as magias Tem um caster level Pra É Não 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 foi ataque não É Pera aí Um ataque de toca distância Normalmente O Meu Aerolab Acabou Ah sim Dá pra colocar aí Também Provavelmente O O Deve ter Perdido Na No 20 Deve ser Perfeito Ah Vai Arrangeiro É a mesma Coisa Deve Deve ter Um Buff Pronto Ali Lá Acertou Ou Ele Passou Seu turn Automaticamente Pode Agir Aí Ainda De Amor 3 De Dona Elétrica Beleza Se acerta Ele Causa 3 De Dona Elétrica Se eu Entro Direito Depois O Segundo Ele Era O Tyrael Ele Zoou Aqui É Meteu U Zoalda Não Ah tá Tyrael Sua vez É isso Mesmo Aham Vou atacar com a espada Mesmo Beleza Então Você Bater Na Pedra Pega Sua Espada E Tenta Enfiar Na Use Pode Roll Ataque Rapaz Seu ataque Se chega Nela E você Crava Assim A espada Nela Tipo Ela já Perdeu Muito Da sua Consistência Sabe Da sua Proteção Ela tá Muito Já Desengolçada Quando você Enfia A espada Na couraça Na membrana Que sobra Na criatura Ela estoura E explode Como uma Bexiga Jogando ácido Para o Contelado Olha que sujeira E ela escoa Até Deixar De existir E se causou Dano Nos outros Não Ela não tem Essas coisas Ela é fraca Esse bicho É um dos outros Mais fracos Que você tem Na minha opinião Vai saber É Vai arriscar Eu tô com Três de vida Eu Eu puxo Uma espada Longa Com a espada Longa Numa mão E o machadinho Da hermestão Tamurzão Com a espada Longa Enorme dele E aí Morzão Tamurzão Eu vou Chegar Eu vou Chegar perto Aqui do Tamur Tá frio Aí Tamur Em cima É estranho Isso é tão grande Bem Eu vou Sentar pra vocês E tem mais Três cristas Aqui nessa caverna As duas aqui E uma que vocês não pegaram lá atrás Então pode pegar Três minutos Eu já peguei Essa aqui Então pode pegar Vocês que faltam Tem uma que vocês passaram Mas não pegaram Vocês esqueceram Podem pegar Fomos três no total Isso mais três Você nota Aí Tamur Que aqui Aparentemente Tem materiais De escavar E terra Revirada Aparentemente Eles escavaram Esse local Alguém Talvez outras pessoas No equipamento Aqui E encontraram Que parece ser Uma escada Isso aqui Não é um túnel Não é uma construção Que eles fizeram Tipo Improvisada Parece ser uma escada De pedra Mesmo Sabe Como todo local É cheiro batido Terra batida Aqui é pedra Então eles encontraram Uma coisa antiga Sabe Uma construção Antiga Uma construção Civilizada Antiga Isso também Talvez seja A ruína Que eles acharam A urna Eu lembro Que Eu lembro Que tinha um caderninho Com aquele anão Cadê esse caderninho A comer O pior é que não A ruína Que eles acharam A urna Ficava mais ao norte Não que o pabito Não era É outra ruína Pode ser Outra ruína Do mesmo tipo Eu sou velho Já estou esclarazado Meu filho E vocês notam Aqui do lado O que parece ser Pedras Segodalê Essas pedras Elas têm Um restício De magia Nelas Muito fraco Mas ainda tem Talvez Fosse Um A tampa Da entrada Essas pedras Têm um resquício De magia Calma Vai cuspir o espírito Ele está engasgando Eu dou um tapa Nas costas dele Eu morro Não tem não Eu dou um tapa A casa de um D3 Mais 4 de dano nele Que é a minha força Eu vou tentar Eu vou tentar só observar Um pouquinho Daqui Boto minha tocha Na escada Eu uso o med Voz errada É uma construção natural É uma construção espiritual Eu quero usar artes mágicas Para determinar o que são essas pedras A magia que vem delas Você não consegue dizer que magia exatamente é Você tem que ver o cara usando magia Coisas assim Você consegue tentar A gente ver que tipo de aura Que é no máximo Usando o conhecimento arcano Mas Beleza É uma aura bem fraca Bem fraca Mas pode fazer Cara Parece ser uma aura de transmutação Magia de tipo transmutação Magia que transforma uma coisa em outra coisa É Transmutação Dá pra tentar Não é o que é Mas o que era É Você tem Como fala Quais são seus knowledge Alder Deve ter bastante É o que Mostra os seus conhecimentos Deve ter bastante Arcano 6 Exploração 1 Engenharia 1 Geografia 1 História 1 Local 1 Naturiza 1 Nadobreza 1 Plano 5 E região 1 Eu acho que arcane que se rolou É o suficiente Cara Analisando essas pedras Elas Você analisa assim Um pouco delas Como elas se encaixam E tal Parece Que essas pedras Talvez formassem algum tipo de construto Anteriormente Uma criatura Feita de pedra Encantada por magia Pra se mover E tal Fazer guarda Qualquer coisa do tipo Então isso aí não são pedras normais Elas são pedras Que eram alguma coisa antes Que foi destruída Provavelmente E virou esse montor de pedras aí Aperta uma passada E bloqueando Magia Acho melhor a gente Parar por aqui E retornar para a cidade Pra nos recuperar Então Seja lá o que for aí Ou é uma Colocada em um feiticeiro Ou algum tipo de construção Protegida por autônomo Se for o cara Ele pode colocar com um gole E coisa boa Que não vai ser De onde a gente está Estou muito feliz Para continuar Mas eu acho Que deveríamos ainda Terminar pelo menos De olhar A caverna Não descer Para o próximo andar Porque pode ser Meio perigoso Eu ainda Já olharam inteira Eu só estou Um pouco preocupado Com o Ninho Tem o Ninho Perfeito Eu ia falar do Ninho Vamos levar aqueles ovos E sair correndo daqui Se for fazer isso Pega pelo menos Só um Então Não Vamos levar os dois Pô A gente já está aqui Meu filho Você nunca ouviu As histórias De quando Pessoas Ambiciosas Levam os ovos E a mãe Persegue a cidade Destrói tudo Não conheço não Conta aí Mas eu não tenho razão Seja lá de quem Fui Se os ovos Eles não Ele vai vir atrás Estaremos preparados Agora temos Temos crista Temos crista Temos crista Mas não temos Não temos Mas informamos Nós não informamos De nada Deus Então não leva nenhum Se levar um Leva nenhum O que vocês acham O que vocês acham Grupo Rô 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 Obrigado Rô Rô Se você acha que levamos Um ou dois Um Rô Se não Dois Rô 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 Minha preocupação Aqui É que talvez A gente possa Pelo visto A mãe Considera que Aqui É a casa dela Então talvez A gente possa Não sei Levar um ninho Para um lugar Que ela consiga achar Mas que não seja Dentro da caverna Para evitar Que a gente Se bata com ela A gente pode Levar os ovos E queimar o ninho Meu Deus Eu Quero que ela não Queira Se vingar depois Bem Se eu estiver Forte novamente Eu não tenho medo Eu como Eu Eu tava grande A duração é grande Diz? Três minutos Só Uns minutos Provavelmente acabou É que eu queria Pegar o ninho E ir levando Vocês podem Passar a noite Aqui Preparar mais De novo E você Faz isso Eu acho Muito perigoso Ficar aqui Eu não quero não Quero ir embora Sai fora daqui É o peso do ovo É o peso do ovo Caio Eu chego próximo Tento pegar Pra sentir Se dá pra carregar Assim Eles são pesados Mas dá pra carregar Tranquilamente Não é uma coisa Meu Deus Que absurdo Mas são pesados Sim Um pouco mais Que a melancia Porque a melancia É mais aquoso Eu quero pegar os dois Um em cada braço Pra sentir Tranquilamente Você consegue pegar Desajeitado Que eles são grandes E tal Mas você consegue pegar É como se você Carregando duas melancias Basicamente Pronto Tá resolvido Eu vou carregar os dois Cresça E apareça Meu filho E solta Lá de perto Não Que isso É louco É o atilão Beleza Vamos ter omelettes Para comer Pelo menos Mas pra chegar Até a entrada A minha magia Durará Sabe o que é a pior parte? Os ovos também crescem Puta merda Que merda Coloca Coloca o ovo No meio Solte ele E pegue de novo Aí beleza Não, não Vou levar sim Quero nem saber Se alguém ficar perto de mim Vai cair na cabeça Tanto é que a estratégia Pra saltar É você carregar Flechas gigantes Largar no chão Soltar em large Pegar as flechas de volta E atirar É uma boa estratégia Estratégia tudo pra dar certo Podemos treinar isso Em cima dele Aí É uma boa A gente fica fazendo isso Lá no campamento Beleza Bem, então vocês vão voltar Para o campamento de vocês É isso? Acho melhor Vocês querem levar os ovos Para o nosso campamento Ou vocês querem Afastar o Nion Dessa criatura Daqui Dessa caverna Rô 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 Eu olho pro Rô Eu mhm Rô Você consegue entender, Tabu? Às vezes sim. Ah, o Tarell, fala o Alder. Até agora não, ele tá calado, ele tá calado. Ele não é uma criatura mágica, ele não entende. Ele apenas olha pra vocês. Não, não tem conhecimento especial sobre isso. Ele é só uma criatura de outro plano. Ah, sei lá, ele pode ir alimente. Não. No máximo, ele só sente vergonha, né? Deve ser, cara. Tá, e aí? Vamos levar os ovos? Não vamos? Eu acho legal levar, pô. Caramba, leva logo e vamos acabar logo com isso. Tá. Beleza. No jeito que as coisas estão ruim, a gente tá praticamente pedindo pra ser atacado por um monstro. Beleza. Então vocês pegam os ovos, saem da caverna. Lá fora vocês se encontram novamente com a O, na verdade, né? O Niven. É muito difícil quando é uma bruxa ver. Sim. Uma bruxa Niven. E carregando os ovos que vocês pegaram e muita crista que vocês pegaram aí, vocês voltam em direção à vila de vocês. Não tem encontro no meio do caminho, tá? Porque acabou a sessão aqui, basicamente. Então, a próxima sessão que vai ser dia 30 de junho, né? Vocês vão ter a questão do downtime que a gente vai organizar pelo Discord e tal. Vocês entendem o que vocês querem fazer. E vocês tem que decidir qual que é a próxima missão de vocês. Vocês podem explorar, podem voltar aqui pra explorar o segundo nome dessa caverna. Vocês podem ir lá na outra ruína, podem ir atrás dos dinossauros, ver o que vocês quiserem fazer e vocês fazem. Eu acho que eles voltam aqui. Tenho essa impressão. Mas a gente vai ver o que vocês querem fazer depois. Já pensou que podia ser ovo de dragão? E bem, pessoal. Se vocês gostaram desse jogo de hoje, tem uma campanha que a gente joga com os padrinhos aqui do canal. Então, se você é um padrinho e quiser jogar com a gente, é só você apoiar o nosso... Aliás, se você é um padrinho. Se você quer jogar com a gente, você se torna um padrinho do canal, no jogo Guardião. E você pode jogar com a gente. Tá aqui eu jogando o link pra vocês aqui. Então, é só você sair, estourar um padrinho e você pode jogar com a gente. É uma campanha só com os padrinhos, tem umas regras especiais e tal. E é isso. Muito obrigado a quem nos acompanha. E continuamos, eventualmente, dia 30 e a próxima sessão. Valeu aí, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado por assistir. Valeu, gente. Esse aqui tá miando, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite.